A obra do romancista e jornalista português Miguel Souza Tavares, autor do best-seller Equador. Eu senti sempre que a escrita era a minha arma preferida e de tal forma que eu costumo contar que eu comecei a ganhar dinheiro escrevendo. Quando tinha 10, 11 anos na escola eu vendia composições aos colegas da escola. A professora dava um tema para uma composição, eu escrevia três, o melhor guardava para mim e os outros dois eu vendia aos meus colegas. E portanto eu sempre achei que a escrita era a minha grande defesa e era, digamos assim, o centro do meu mundo. A decisão de escrever nasce quando eu tenho uma ideia na cabeça ou quando eu sinto necessidade de escrever sobre um assunto. Impressões do Mundo, aqui no canal Curta. Mundo, aqui no canal Curta. Mundo, aqui no canal Curta. Mundo, aqui no canal Curta.